A gente está também acompanhando aqui um pouquinho do trabalho desse guerreiro Paiacan também, que faz um trabalho maravilhoso aqui com a Escolinha do Paiacan, na cidade de Floresta Luiz, como eu falei a você, você faz parte aqui da Escolinha do Paiacan Como você tinha me dito anteriormente, o professor sempre te orienta O que é que tem que fazer, não só dentro de quadra, mas ter a disciplina E sempre respeitando o colega, respeitando o adversário, respeitando o próximo No caso aqui é uma Escolinha que você aprende muita coisa, não só brinca Na verdade, você aprende muita coisa, como é a questão até de educação, não só de jogar bola Paiacan ensina muita coisa para a gente Muito bem, mas você como um atleta novinho ainda, começando a vida, nove anos de idade Tem esse sonho de quem sabe no futuro ser um jogador profissional Quem é seu espelho? É o espelho no Messi e no Neymar Muito bem, então aqui é Luiz, garoto, nove anos de idade Faz parte aqui da Escolinha do Paiacan, na cidade de Floresta, estado de Pernambuco Valeu Luiz, boa sorte E continue sendo esse menino educado, esse menino inteligente E que quem sabe seja aí um grande atleta no futuro Mas se não tem um grande atleta, vai ter um grande cidadão com certeza, não é verdade? É, obrigado, valeu E sempre respeitando os pais acima de tudo, é? É Valeu Luiz Sim Bom, nesse momento também estamos aqui com esse garotinho, Gabriel, que tem dez anos Mas já faz parte aí do Sub-12, para você ver a qualidade do atleta É, com a alegria de fazer parte aí desse trabalho maravilhoso que o Paiacan faz aqui na cidade de Floresta É muito bom fazer parte da Escolinha do Paiacan? É Ele ensina muita coisa Muito bom Educação, respeito ao próximo e joga a bola também, né? Tem pretensão? Claro, que todo mundo tem vontade de ser jogador profissional Mas você que faz parte da escola do Paiacan, tem essa pretensão? Quem sabe um dia fazer parte aí do esporte profissional? Se estreia em algum atleta profissional? Quem? Neymar Neymar, né? Muito bem Então, o Gabriel faz parte da Escolinha do Paiacan, aqui na cidade de Floresta do Pernambuco Então, só tenho que parabenizar o Paiacan por esse empenho que ele tem junto aos atletas Junto a essas crianças florestanas Quem sabe, como eu falei, se não tira um grande atleta Mas com certeza vai tirar um grande cidadão, uma pessoa de bem Aqui na nossa amada Floresta do Navio, não é verdade? Valeu, boa sorte, Gabriel